Música Fala rapaziada! Como vocês estão? Serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo eu vim trazer pra vocês o que? Como martelar uma fave Bom, sabia que eu comprei uma caixinha de ferramenta, velho? Eu tô me sentindo muito bom no construtor Quem quer arrumar a porta? Que eu quero dar um beijo na boca dessa pessoa Que a porta ela saia pra fora, ó Aí colocaram esse bagulhinho aqui que não deixa mais sair pra fora Mas eu também não consigo abrir Ai, abri Aqui minha caixa de ferramenta Ó, esse daqui é o cantinho da bagunça do GG, viu? Olha a bagunça que é esse canto, galera Mas aqui está minha caixa de ferramenta, olha Ai! Vou mostrar pra vocês Eu tenho uma caixa de ferramenta O Gabriel não tem Aqui, ó Eu tenho um martelo Eu tenho um martelo Vamos acordar pra trabalhar, entendeu? Vamos acordar pra trabalhar Que um vídeo não se grava sozinho, viu? Esse daqui é um tutorial de como martelar a parede O seu martelo é muito feio Para de falar mal do meu martelo Pelo menos eu tenho um martelo Ele é feio, ué, mas é um martelo Olha aqui, como martelo na parede E o medo de quebrar Melhor acordar Ih, e agora? Como que guarda que está uma bagunça daqui, né? Enfim, galera Mais um dele aqui no QG pra vocês Que eu estou com um monte de água Eu estou com o costume de beber muita água agora Eu não sei porque eu estou com muita sede com tudo, velho E isso é muito bom Porque a água, segundo o Breno Faz bem sua saúde, né, Breno? Cadê o Breno? O Breno está estudando... Ele cagou pra mim Ele está estudando inglês, olha que bonitinho Não tá era o que você está fazendo Eu vou te ajudar Eu vou mostrar que eu sou muito bom Olha, gente Eu tenho que passar cada frase para esse negócio You don't have time for this You won a record videos Por que? Ele falou tudo errado Fiquei voltado na minha vida, velho Ele falou tudo Ele não conseguiu completar uma frase, certo? Meu Deus Ei, eu posso ficar com o pão? Não, velho Não, esse pão daqui não, velho Esse não sabe por quê? Eu compro as coisas no mercado O Gabriel comer Porque ele só come as coisas no QG Tem dois pão Plural de pão é? Tem duas unidades de pão aqui E o seu é esse aqui Que é integral O legal é que o Rui sempre tem mais, né? Mas eu gosto de pão integral Ele é bem gostoso mesmo Pelo menos eu estou de dieta E você não Mano, olha Isso aqui é um preconceito, sabia? Que é essa parte do pão aqui Sempre fica no sol O final do pão As pontas ninguém pega Quando eu sou a primeira pra abrir o saco do pão É o quê? Como você disse? As pontas ninguém pega Que nojo Ele deu um beijo pro pão, velho Isso conforme a teoria de que eu nunca vou te beijar na vida Porque o que você fez agora com o pão Eu não quero que ninguém faça comigo Ele flora em golo assim Meu beijo é muito bom Eu não quero comprovar Sai fora, moleque Nossa, deu uma lança de vômito Ai, ele tocou o coelhinho Pega e come Que nojeito, mano Não dá Não dá, gente, moleque Ele é muito nojeito, velho Se tiver cocô no chão, ele come Eu ia morrer Ele encasgou com o pão Vocês viram isso, velho O Gabriel encasgou com o pão Saiu do meu pão Ai, meus cílios da pink last estão saindo Calma Olha, gente Ele tava dentro do meu pulmão Que nojo, velho Já se passar muito tempo Desde que ele engasguei o pulmão Eu continuo rindo E eu continuo com o pão A cena continua vindo na minha cabeça Eu quase morreu com o pão E eu continuo comendo Parece eu Quando alguém me fala Sai dessa Você só vai se machucar E relacionamentos Que que eu continuo fazendo Ficando no relacionamento Que é assim Eu sou idiota Que nem o Gabriel Se engasgou com o pão E eu continuo comendo Que nojo O Gabriel rotou dentro Ai, que nojo Que nojo Esse moleque tem pelo menos Tô falando sério, velho Nossa, Gabriel Você tem pelo menos de verdade Tô falando sério Agora Eu quero mostrar pra vocês Meu look novo Quem te ganhou Eu e o Gabriel Olha isso Vou mostrar pra vocês Esse daqui é bem embalado Bem pra... Ah, gente É muita gente, né, meu amor? Você ganhou e me deu Aí eu falei Como esse homem muito legal Eu falei Vou deixar aqui no QG Pra gente usar quando a gente quiser Qual que é o meu E qual que é o seu? Ah, tanto faz Eu gostei mais desse O mundo é de todo mundo O mundo é de todo mundo O mundo é de todo mundo Olha, são looks capas de chuvas É a capa de chuva assim, meu Brow Você tá na rua Isso aqui Começa a chover Isso aqui te protege Meu amor, isso aqui é um look Pra um evento legal É, estilo look? Gente, a moda é incrível, né? Calma, a gente vai colocar Eu quero mostrar Você já viu a minha pochete de pé? Ah, é Ele tem até uma pochete de plástico bolha Ai, tá caindo, louco Tá gasgando Yo 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 Yo, happy bitch Que isso, gente? O que que tem dentro da sua pochete? Protetor solar Ah, ele anda com protetor solar É importante isso Porque eu não uso muito Minha pochete tá até rosa E não é blush, viu? Ó, para beijarem na boquita House Sou um menino Precavido Nossa, o moleque anda com estoque de house na bolsa Não saiu mais Ó Pra sair na chuva Que é pra outra coisa Isso aqui não é não Bianca, para de ser burra Olha, eu vou te ensinar o que que é estilo Dobrou aqui Ah, isso daqui Você não vai fechar Você vai deixar aberto Com uma roupa muito colorida E um tênis muito legal Tá bom, tá bom Eu vou fazer isso agora Se não ficar bom Você vai dar pro mendigo da rua Não vou dar minha roupa pra mim Juntos da rua Olha, a bebida tá trocando de roupa Posso abrir? Não Puxa vida Foi Contas para pagar Eu tenho medo do Dotinho às vezes E agora eu posso abrir? Não, não, não Eu achei tendência E aí, eu fico andando fazendo esse barulho aqui, ó Estourando bolha Não estoura Não estoura Estou assim Eu tô falando pra você não estourar Desculpa Dotinho Olha a tendência do verão Ai, achei maravilhoso Eu tô muito... Não vai maquiar não, para, velho Eu já tô maquiada As suas olheiras estão fundas Eu vou dar um jeito nelas Mas eu acabei de passar maquiagem Olha como as suas olheiras estão fundas Mas é, é dormir que resolve na maquiagem, não Eu vou passar um negócio Tipo, você vai ver Tá bom, você fica zoado Você fica zoado Eu faço o que você quiser Senta aqui nessa cadeira Ninguém atrapalha a gente nesse momento Você vai amar... Ah, virou te sorar de maquiagem Oi, meninas Tudo bom Tô tentando equilibrar Ei Vai cair Tá tudo sob controle Ai, rachou Mentira Ai, entrei de desespero Agora entrei Deixa eu ver a cor do... Vai Debaixo do seu olho Não, mas pra mim tá top, assim Olha pra mim Com teu olhar levantado na sua boca Lá no alto Olhinho lá no alto A brobofa... O que você tá passando? Você perdoou a língua? Uhum E quando eu tô concentrado Eu não consegui Achei que é porque você tava com o pão entrado na garganta Prezando a mão de Deus Olha como tá ficando bem melhor Olha como tá muito ruim Agora parece que eu tô morta, Gabriel A branca Não, espera Eu não... Então, meninas A paleta que eu tô usando é a 3.0 Se você tocar meus filhos da Pink Light Eu vou dar a tua cara É... A paleta que eu tô usando Recapitulando depois da cliente interromper É a 2.0 da TatooLine Tá Ai, imagina... Entendi Entendi Que é assopropor na minha cara Olha, gente Eu acho que tá bem bom agora, hein Não, calma Eu não acabei, que burra Ai, meninas Olha Espalhou bastante, né Pra não deixar com aquele aspecto assim Reboco, né Porque... Ai, ai, ai Calma Ai, agora a gente vai vir por cima Com a cor natural Do rosto dela aqui É o rosa Bumbum de bebê Eu não sabia que a minha cor tinha cor Oi? Ai, meu olho Agora entrou de verdade Ai, ai Entrou nada, você é dramática Entrou não, você é dramática Tá quase sangrando, meu olho Gabriel, em 3 anos de amizade Essa é a primeira vez que eu deixei você me maquiar Ah, eu tô muito feliz Parabéns, viu Quer um, Zé? Quero Não vai ganhar Mas você pode me dar um Votando em Hashtag Cassear Hashtag Voltibibitato Ou pelo Instagram Nessa foto aqui da Arroba Nickelodeon Comentando a hashtag Bibitato, hein Ai, agora, meninas Acontece o seguinte A gente vai precisar de um pincelzinho Não, mas tá bom Assim Tá, chifrado E aí, o que a gente vai fazer com a nossa amiga Ai, por favor Ai, meu Deus Nossa, enfiou o dedo no meu olho, véi É só você ficar quietinha Porque você se movimenta muito Tô quieto, tô quieto Que que é isso? A gente vai afinar um pouquinho o seu nariz Tá falando que o meu nariz é gordo? Ele é muito grande Ai, entendi Eu acho meu nariz normal Nossa, parece um demônio Nossa Nossa, enfiou a mão no meu olho Meu Deus É porque a minha cabeça fica assim Eu maquio, ó Assim, ó Ai, agora, deu hora daquela limpadinha Pra não ficar forçadinho, né? Ai, eu vou fazer um favor pra você Tá, querida O que que você vai fazer? Agora a gente pega aqui um pouquinho Nesse pincelzinho, ó E vem só aqui no narizinho, ó É, porque que tudo virou rinho agora? Eu sou um bebê de zinguanos Eu amo as meninas da Pink Lash também Elas falam, ó Pode abrir o olho Olhinho A sua sobrancelha tá opaca Ah, para, Gabriel Eu tava até defendendo as sobrancelhas Tá botando Nossa, mas, ó Eu tenho uma coisa aqui Que é milagrosa Parece aquelas vendedores de creme Ai, esse creme é milagroso Nossa, tô falando sério, Gabriel Tô passando duas vagas no meu teste Agora cagou já Nossa, tá ridículo Olha isso, velho Mas eu nem terminei de coisar Eu só tô marcando A sua burra Não vai ficar assim, né? Tá passando calentinha preta? Tá preto, Gabriel É isso, olha, acabou Você tá linda Não, você tá zoando, né? Que a sobrancelha acabou Vem, vem, vem Vem mostrar pro Breno 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 Ó, deixa eu contar a história Olha, eu adotei duas vagas A Bianca tem um problema Fala Eu maquilei ela Só que ela tá achando que ela tá horrível E aí ela falou Eu preciso mostrar isso pro Breno Tá É pra gente lá? É, vamos lá Eu quero que você veja Fecha o olho É pra ser sincero, tá? Você que fez? Eu que fiz É pra ser sincero Vem Vai, Bianca Pode olhar pra ele Tá fecha Não, tá bom Você viu as duas águias que eu adotei? Tá bom Tá aqui Tá bom Não, não tá ruim Você acha que tá muito ruim? Eu achei que tá muito estranho a sobrancelha, velho Tá bem diferente de como você faz É isso? É que eu não faço a sobrancelha, Gabriel Você acha que tá ruim? Não tá ruim Não tá bom Tá, não Eu falei pra ser sincero Se tivesse bom Se fosse feio pode falar Mas tá fecha Rolou clima, galera É isso, tô saindo Véi, tô viciado em tomar água Tô falando sério, Gabriel Ô, sua água tá com cheiro de blueberry Blueberry? Ah, não A minha boca, olha Hum, quase melhor Agora que é melhor Sai fora Isso, nunca mais se repetirá na sua vida Mano, eu gosto, gosto, doente Tô triste porque você não gostou Da maquiagem que eu fiz em você Não, mas eu gostei Agora eu tirei Você gostou linda Não, ó Eu tirei um pouco da sombra se ele Agora é melhor Porque eu acho que eu não Gostou? Do iluminador Do contorno Agora eu gostei Isso aqui Vai tranquilo Seu olho tava fundo, né? Sim Sabe por quê? Porque eu não durmo mais Eu virei um morcego Sabia que... O que você fez? Você sentou onde tava o pão engorfado Olha! O que é isso? O pão também Ai, que nojo Mas é isso, rapaziada Eu finalizando esse dia aí por aqui Eu queria lembrar a todos vocês que é... Dorme Se Que Manda Galera de Brasília Belo Horizonte Goiânia ou São Paulo Crica no primeiro... Crica Crica aí Crica aí, pô Dá o clique no primeiro link da descrição Vamos lá, velho Nossa, cagou tudo aqui Primeiro link da descrição Tem o link pra vocês compraram seus ingressos Vocês não podem ficar... A bateria acabou Mas eu esqueci Acabou a bateria, velho Então Galera de Goiânia, Brasília Belo Horizonte ou São Paulo Você tem que ir no primeiro link da descrição Agora garantir seus ingressos Porque, velho Tipo assim Galera de Brasília e Goiânia principalmente São raras as vezes que eu vou pra ir Então vocês tem que ir no primeiro link da descrição Agora E garantir seus ingressos Chama galera da família Seus amigos do colégio Do prédio Do futebol Todo mundo E vão pra turnê Se que manda Porque vai ser incrível Não se esquece da like no canal também Segundo link da descrição Tem vários produtos Muito maneiros Muito legais É isso Um beijo pra vocês Até amanhã E valeu Tchau